Bom dia, eu sou a doutora Daiane Martins, sou diretora de atenção e saúde pela Prefeitura Municipal de Jair. Estou aqui para fazer um convite a todos vocês, que é a doação de sangue, é um ato nobre, é um ato que salva vidas. Cada bolsa de doação de sangue pode salvar até três vidas, né? E isso é muito importante, a gente não imagina o ganho que tem para muitas famílias, né? Que precisam, tanto para crianças, quanto para jovens, pessoas que vão se prometer a cirurgia. É muito importante ter a sensibilização, tanto homens quanto mulheres. São idades que vai desde os 16 até os 69 anos. Homens podem ligar de dois em dois meses e mulheres de três em três meses. Então é muito importante, faço um convite a vocês, um convite à vida, né? A importância da gente fazer a doação de sangue.